Isso aqui, eu consegui pedir licença pra ele pra eu pegar o violão aqui e fazer uma... Ah, agora trocaram, né, pra eu ouvir que sabia aí, ó. Acabou o José, agora tá o... Não é só o Zé, agora que eu tô falando errado aí, né? Júnior. Júnior, e aqui tá o Jaime. Então, trocou. O Júnior vinha no violão. Agora, vocês que estão aí ouvindo, pode fazer uma análise aí, a levada, como diz, né? Não, a dele é melhor que a minha. A levada é melhor que a sua? Melhor melhor. Aqui tem outros anos de bailão, mas quase tem eu, tem pouco e não foi tocando, vou tentando um pouquinho só. Olha que lindo, olha que ele tá querendo te agradar aí mesmo. É verdade. É, já querendo te agradar o Júnior aí. Mas, não vou pra ver o almoço, Tiago. Melanqueira também. Acho que tinha combinado. O brinquedo, mas lá também não tem, né? Melanqueira também é... Vamos lá ainda. Vou fazer uma música tradicionalista aí do Rio Grande do Sul, uma música que eu gosto muito, é mais atual, mas é, fala muito, a letra é muito boa, eu gosto bastante. Estamos na presença aí, bom dia ao senhor. Bom dia, senhor. É. Sérgio Silva. Sérgio Silva. Sérgio. Sérgio, desculpa. Sérgio Silva. Uma pessoa muito sorridente, muito legal, está no presente aí com nós. Continuo, desculpa por cortar aqui. Imagina. Vamos lá. Sérgio Silva. Com certeza. Vamos pra ter. Vamos pra ter. Vamos pra ter. Vamos pra ter. Viver em Portela, fui o mestreal, vou fazer uma... Muito bem. Uma galochona. É uma poesia, na verdade. Ah, mas isso é uma... É o que ela gosta. É, em todos nós. Ser um bom ganjador de campanha, um gaiteirão me entendo por sonha, na pobreza eu até já nem ligo. Me chamaram para sábado agora, cantam o baile na costa varial, eu não tenho um bom surreal, mas eu sou cantador dessa gente de fora. Chão batido, que sai do vermelho, minha água tem quatro por cinco, combinando os buracos dos cinco, e cantando ao clarão do cruzeiro.